Olá, eu sou o professor Roberto, sou professor de projeto de pesquisa e TCC aqui na FABAPAR, assim como tutor mediador do bacharel EAD. Sou formado aqui pela FABAPAR e pós-graduado em Teologia Sistemática também aqui pela instituição. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a natureza de Cristo. Quando nós olhamos para o passado e observamos todo o desenvolvimento da teologia, a gente tem o costume de olhar as coisas com uma lente. Essa lente é uma lente super atualizada, com todo o conhecimento de dois mil anos de história de Jesus até nós. Mas é importante a gente perceber que no decorrer da história não foi sempre assim. A igreja precisou criar conceitos, aprender, estudar e compreender mais sobre todos os elementos que hoje nós temos como certos. Então se eu te perguntar, por exemplo, Jesus é Deus ou homem? Pode ser que para você a resposta seja óbvia. Ele é 100% Deus e 100% homem. E para mim essa resposta também é muito óbvia. Mas quando a gente pensa que lá no começo da igreja, século 1 ou 2, eles não tinham isso tão certo assim. Porque eles ainda estavam aprendendo, eles ainda estavam estudando este início de entendimento. Afinal de contas, o que era Jesus? Ele era Deus, ele andou conosco, mas o quanto dele era Deus? O quanto dele era homem? Essa discussão aconteceu por muitos anos. E no decorrer da história da igreja, houveram diversas teorias que foram cada uma delas sendo consideradas heresias. Porque elas estavam incorretas em sua abordagem à pessoa de Cristo. Então a gente precisa entender aqui e ponderar que Jesus, ele é Deus. Nós temos diversas passagens na Bíblia que indicam isso. Paulo fala isso muito bem. Hebreus mostra Jesus como sumo sacerdote e uma representação completa de Deus para nós. Ao mesmo tempo que Jesus é homem. Ele nasceu de mulher. Ele sofreu tentação e vontades. Então nós não temos na Bíblia a menor possibilidade de descartar que ele seja Deus ou homem. Jesus é os dois. Então como que a gente pode indicar isso? Qual é a verdade sobre isso? A primeira heresia que eu quero falar aqui é o ebionismo. Eles acreditavam que Jesus não era Deus, somente um homem especial. Eles pregavam que Jesus era nascido de João e Maria. E que não havia nenhum tipo de milagre no seu nascimento. Fica óbvio que com uma teoria dessa a gente não precisa nem buscar muito na Bíblia em como refutá-la. Porque Jesus nasceu da Virgem. Outra teoria completamente errada é o arianismo. E essa é muito conhecida. Eles acreditavam que Deus era um ser superior a qualquer outro. E Jesus seria a sua primeira criação. Dessa forma, eles não descartam certa divindade de Jesus. Mas eles colocam Jesus como alguém inferior a Deus. Isso numa leitura errada de algumas passagens bíblicas. Onde Jesus se coloca inferior, mas não porque ser inferior a Deus, mas estar em uma condição humana inferior a Deus. Jesus, Deus e o Espírito Santo são eternos. Sempre existiram. E a relação entre Deus e Jesus é uma relação de eterna geração e co-geração. A gente também vê um pouco disso no funcionamento da trindade. Então, essas duas teorias colocavam Jesus não como Deus, mas sim como homem. E de uma forma muito errada. Outra teoria, agora destacando a divindade de Jesus e negando a sua humanidade, era o docetismo. O docetismo vem da palavra grega, dokio, que significa parecer. Ou seja, Jesus se tornou homem, mas não sendo homem. Parecendo homem. Então, eles falavam que Jesus não foi 100% homem, mas ele era divino. E a gente tem, como já falamos, diversos versículos bíblicos que provam que Jesus era homem. Então, essa teoria também caiu por terra. Outra teoria que falava que Jesus era Deus, mas não tanto homem, era o apoliarismo. Eles acreditavam que ele era sim 100% Deus, mas ele pegou somente algumas características do ser humano. Essa teoria, apesar de muito interessante, ela desmerece a essência e a necessidade da encarnação de Jesus como homem. E ela foi desmentida no concílio de Constantinopla, em 381. Falando em concílios, são os concílios da igreja que observaram todas essas teorias e verificaram quais eram e quais não eram verdadeiras. Foi no concílio de Constantinopla e no concílio de Niceia, de 325, que foi decidido, então, num comum acordo da igreja, de que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Após essa decisão, poucas foram as pessoas que tentaram justificar Jesus ser mais Deus do que homem, ou Jesus não é Deus, ele é só homem. Mas houveram outras teorias também que não estavam tão certas sobre como funciona esse relacionamento. Entendendo, então, que Jesus é 100% Deus e 100% homem, como é que funciona? Como pode uma pessoa ser duas coisas desta forma? É algo que foge um pouco da nossa lógica e é claro que vai fugir. Estamos falando de Jesus. Estamos falando do nosso Deus. Ele realmente não vai fazer sentido para as nossas mentes limitadas. Mas as pessoas tentavam responder isso, elas tentavam entender, afinal de contas, como é que funciona a relação Deus-homem dentro da pessoa de Jesus. Nisto, nós temos o Nestorianismo. Eles acreditavam que era uma pessoa, certo? A pessoa de Jesus. Mas dentro dele haviam as duas existências de Deus e de homem separadas. Quase como se fosse uma dupla personalidade. Então, em determinados momentos, agia a existência humana e em determinados momentos agia a existência divina. Mas a gente entende que essa não é a verdade. Jesus é, ao mesmo tempo, sempre Deus e homem. O eutiquianismo acreditava que, apesar de Jesus ter as duas existências, a divina sobressaía a humana. De forma que ele era um homem com uma divindade dentro dele que dominava o seu ser humano. Essa teoria também não faz sentido, porque se a divindade de Jesus dominasse o seu ser humano, aonde está a lógica dele sentir tentação ou dele conseguir sentir a compaixão que ele sente por nós? Jesus, ele era plenamente homem e Deus. Outra teoria é o adocionismo. Aonde Jesus teria nascido homem. Completamente homem. E com o tempo, com o passar do tempo, principalmente no momento do batismo, a presença de Deus, a existência de Deus viria sobre ele. Mas nós temos muitas passagens que demonstram detalhes divinos de Jesus desde a sua infância. Então, também não rola essa teoria. E a última que eu vou citar aqui é a doutrina quenósis. Quenósis vem de esvaziamento. Essa doutrina é pautada na ideia de que Jesus esvaziou-se a si mesmo, de forma em que ele haveria deixado alguns elementos da sua essência divina. Ele teria aberto mão da sua divindade e se tornado humano. Então, conforme o ministério dele aconteceu, ele teria recobrado esses elementos, se tornando novamente Deus. Essa teoria, essa doutrina, aborda a existência de Jesus, não como 100% homem e 100% Deus, simultaneamente, mas sucessivamente. De forma que, quando o homem deixa de existir, o Deus passa a existir. E a gente entende que não funciona assim. Foi, então, no concílio de Calcedônia, em 451, aonde foi definido pelos líderes ali juntos como funcionava a pessoa de Cristo. Ah, professor, você está falando, então, aqui que os homens decidiram como Cristo funciona? Não. Eles tiveram um entendimento. Após anos de estudo, anos de observação e de busca por Deus e entendimento em Deus, eles compreenderam que, efetivamente, Jesus é 100% homem e 100% Deus. O concílio disse que ele é um só senhor, unigênito, salvador, que deve ser confessado, aonde as suas naturezas são indivisíveis, mas não negam uma a outra, e tudo o que ele faz, ele faz essencialmente como homem e como Deus. Toda a descrição definida pelo concílio é muito bonita e eu recomendo que você vá atrás e procure em alguma teologia sistemática para dar uma lida nela. Ela pontua bem quem o nosso Senhor Jesus. É importante que a gente entenda como Deus funciona. Como pode o Deus virar homem e sofrer? Como pode o homem ser Deus e salvar? Compreender esses elementos básicos sobre a pessoa de Jesus através do estudo que tantos teólogos se esforçaram para conseguir para a gente, nos ajuda a fugir de muitas heresias e de muitos erros. Essas heresias que eu falei aqui são heresias históricas. Elas já foram refutadas, mas vejam, muitas delas estão até hoje entre nós. Muitas delas se tornaram doutrinas de algumas igrejas. E nós corremos sempre o risco de novas pessoas virem com novas ideias. Ideias novas podem parecer interessantes, mas temos que tomar cuidado com elas. Não podemos nos deixar levar pela fala alheia. Não podemos nos deixar levar pela moda e pelo que a teologia atual diz. Temos que ser coerentes com a palavra de Deus. Temos que prezar por nossa ortodoxia. Por isso, eu te convido a estudar teologia com a gente. Nos nossos cursos livres, no nosso bacharel presencial ou EAD. O privilégio e a oportunidade de estudar a teologia de Deus, compreender mais sobre ele, está em grande acesso para a gente hoje. Vem para a FABAPAR! Música Música Legenda Adriana Zanotto